Foi registrado um roubo consumado a posto de combustíveis, fato ocorreu na avenida Marciano Pires, bairro Santo Antônio, quando um indivíduo, usando uma toca ninja, apenas o nariz e os olhos estavam expostos. Ele redeu a funcionária do caixa e, de posto de um revólver, anunciou o assalto, levando cerca de 700 reais. Depois disso, ele fugiu a pé pela rua José Feliciano, sentido Altino Guimarães. O circuito interno de vídeo filmou a ação do bandido, mas não foi possível identificar o mesmo. Até o doutor Caio César relatou aí, em recente entrevista, que está difícil de você identificar esses autores. Por quê? Quando são aquelas figurinhas carimbadas, a polícia militar, a polícia civil já vai até a casa, já sabe onde encontrar o meliante. Mas está tendo uma safra nova de bandidos aí, que ainda não está sendo conhecida da polícia, mas já está sendo realizado o trabalho para tentar chegar até esses elementos.